Beatriz recebeu o diagnóstico de câncer de mama aos 43 anos. Hoje, já curada da doença, ela faz parte do grupo das Vitoriosas, formado por mulheres que passaram ou estão enfrentando o câncer. Eu acho que é legal a gente ter esse envolvimento geral com a paciente. Isso vai ajudar no processo de cura. E ela vai ver assim, nossa, aquela voluntária que é vitoriosa, está aqui, linda, maravilhosa, então eu também vou ficar assim. No processo de descoberta até a cura do câncer, a autoestima e o bem-estar podem ser muito afetados. Pensando nisso, uma coleção de roupas foi criada especialmente para mulheres que lutam contra o câncer de mama. As roupas atenderam a uma necessidade apresentada pelo imama. A proposta foi criar peças confortáveis para as pacientes que estão passando pelo tratamento. O lado da roupa que ela vai usar também é importante. Eu acho que a gente tem que entender esse momento em que ela não vai ter uma mobilidade física muito boa. Ela vai ter um dos braços provavelmente com os movimentos bem debilitados. Então, eu preciso de uma roupa confortável, uma roupa que não machuque, que não atrapalhe. Essa coleção a gente também pensou que pode ser interessante para o momento da própria paciente em função de hospital, casa, repouso. O câncer de mama também afeta o lado emocional, em razão das mudanças físicas causadas pelo tratamento. Quando a gente trabalha em relação à moda, em relação à roupa, tem muito a ver com mulher, mais do que com homens, por exemplo. Porque a mulher gosta de se sentir bem, gosta de se sentir bonita. E quando você faz uma campanha com um produto que te deixa mais bonita e que te deixa confortável, eu acho que é uma parte bem legal do processo para aliviar a dor desse momento que é o tratamento. As roupas estão à venda no site www.essencoinspira.com.br. 30% das vendas das peças serão revertidas para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Uma sessão de fotos com as vitoriosas marcou o lançamento da coleção Imama Inspira.